Olá gente, boa noite. Hoje nós estamos finalizando o ano de 2019, porque todo ano a gente finaliza o ano com evento, com uma interação, com uma confraternização. Hoje nós escolhemos o restaurante Paradiso Bar e Cocina. Ele fica bem localizado, bem pertinho do metrô Paraíso, do lado Vergueiro. Então nós tivemos a sorte aqui que o proprietário, o Adriano, cedeu esse espaço para a gente finalizar o ano. A Silvia, uma terapeuta, que ela está trazendo para vocês aqui coisas impressionantes sobre a medicina alternativa. Boa noite, Silvia. Boa noite, Darcy. Boa noite, internautas. Obrigada pela oportunidade de podermos estar aqui e falar um pouco sobre a auriculoterapia francesa, essa técnica maravilhosa e abrangente. Qual a importância desse tratamento? Então, nos dias de hoje, essa vida moderna que nós levamos, por conta do estilo de vida que nós temos, má alimentação, sedentarismo, estresse, esses fatores podem desencadear desequilíbrios que vão afetar o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. E a auriculoterapia francesa vem promover uma melhoria nessa qualidade de vida. Na auriculoterapia francesa, nós utilizamos agulhas semipermanentes, que ficam estimulando os pontos quando for da necessidade do paciente, agulhas descartáveis também, agulhas de aço inox descartáveis, e utilizamos o laser que a Darcy viu na semana retrasada, o laser com as frequências de noge. Se eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação. Então, eu sou bióloga e tenho extensão em auriculoterapia francesa, auriculoterapia francesa avançada, posturologia clínica com correções em auriculoterapia, todos esses cursos feitos no SEATA, os dois primeiros com a professora Rose Biciato, e o de posturologia com o doutor Fernando Mendes Santana, e tenho curso de auriculomedicina avançada, que é um curso internacional, como o doutor Ives Roqueceville. Agora, qual a importância da auriculoterapia? Então, a auriculoterapia é uma técnica que utiliza o pavilhão auricular, que nós chamamos de orelha, para avaliar e tratar problemas, tanto emocionais como fisiológicos, de acordo com a necessidade do paciente. Através da observação da orelha, nós conseguimos identificar os pontos que precisam ser tratados, através da palpação e da pulsologia francesa. É a pulsologia francesa que vai nos certificar que realmente aquele ponto precisa ser tratado, ou seja, aquele ponto está patológico. Como funciona a auriculoterapia francesa? Então, de acordo com a necessidade histórica do paciente, eu vou estimular a orelha, lembrando assim que a orelha tem o formato de um feto de cabeça para baixo, e cada ponto da orelha tem uma relação com uma parte do nosso corpo. Então, eu vou estimular um determinado ponto da orelha, esse estímulo vai chegar no sistema nervoso, através de uma rede nervosa, e do sistema nervoso ele vai ser redirecionado para a hipófise. A hipófise é uma glândula que age em conjunto com outras glândulas, e elas vão produzir substâncias que vão equilibrar os distúrbios que o paciente relatou. Então, essas substâncias vão cair na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea elas vão chegar para os órgãos ou para as partes do corpo, promovendo então esse equilíbrio. Algumas dessas substâncias são a endorfina, a melatonina, a serotonina, substâncias que vão promover um bem-estar e uma qualidade de vida para o paciente. A auriculoterapia francesa tem uma abrangência muito grande. Nós podemos tratar dores, dores traumáticas, articulações, coluna vertebral, dores metabólicas, distúrbios gastrointestinais, e dores neurológicas, enxaquecas e outros problemas. A abrangência é bastante ampla. Nós podemos falar, por exemplo, um pouquinho sobre a ansiedade. A ansiedade é um fenômeno natural no nosso corpo. Nós produzimos algumas substâncias que nos mantêm constantemente em estado de alerta. Ou seja, nós estamos sempre ligados àquilo que está ao nosso entorno. E isso é muito importante para a nossa sobrevivência. Então, uma pequena quantidade de substâncias para nos manter em estado de alerta é normal e necessário. Porém, quando nós produzimos essas substâncias em excesso, devido ao estresse, nervoso, tensão, essas substâncias vão começar a provocar desequilíbrios no nosso corpo. Então, nós vamos começar a ter insônia, dificuldade para dormir, irritabilidade, problemas gastrointestinais. Então, observando a orelha, nós conseguimos tratar e equilibrar essa quantidade de substâncias para que a pessoa possa ficar bem, estar bem. Lembrando que a ansiedade tem algumas causas. Pode ser a personalidade da própria pessoa, pode ser alguns traumas emocionais, pode ser genético, pode ser inclusive pelo excesso do consumo de bebidas alcoólicas e nicotina. E também tem um detalhe, às vezes o estímulo que desencadeia a ansiedade em uma pessoa não necessariamente vai desencadear em outra pessoa, porque as pessoas são diferentes. Por isso que a aurícula trabalha o doente e não a doença, porque cada pessoa tem a sua forma de reagir a um determinado estímulo. Olha, está muito bom o nosso papo. Nós estamos encerrando esse bloco, mas daqui a pouquinho eu trago a Silvia para a gente falar mais desse tratamento espetacular que ela trouxe agora hoje para os nossos internautas e telespectadores. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.